Então vai, 5 horas o relógio desperta Na matina dentro da favela De costume dão beijo na velha No oração ela acende uma vela No oração ela acende uma vela E assim E aí rapaziada Mano, acabou dando ruim aqui Esse trecho aqui Acabei sendo parado pela polícia Os caras acabaram pedindo reforço Prenderam esse argile Mais aquela popinha ali Sem retrô, com a traseira moidíssima Os manos já foram liberados Eu só estou aqui aguardando alguns papéis Estou gravando meio que de quebra Para os caras não verem Mas é isso rapaziada, olha o titanzona Em cima do guinchão É foda, os caras vão subir esse carro agora E vão partir para o pátio Aí eu vou ver se eu consigo retirar Minha moto amanhã, mano Entendeu rapaziada Foda que amanhã já é o que? Já é sexta já Já é sexta não, pô Amanhã é quinta, cara Amanhã já é quinta já Rapaziada Vou ver se eu consigo retirar ela Amanhã ou sexta, mano Que depois vai ser só segundo Para estar retirando Mas aí eu dei um salvão No parceiro do MT Para estar vindo me buscar ali no posto Ele trampa aqui perto Então Já já eu volto com vocês aí Pode crer rapaziada Explico melhor para vocês E aí rapaziada Peguei a MTzona aqui Acabei de sair do trampo do parceiro O parceiro foi lá me buscar no enquadro lá E é o seguinte O polícia disse que era para me estar encostando ali Na outra cidade ali rapaziada Para estar vendo aí o documento da moto e tudo Foi preso o documento O moto Eu só não fui preso Não sei por que, mano Os caras embaçaram demais, mano Embaçaram muito na traseira, mano Embaçaram muito na traseira E... Nossa, mano Olha os polícia Passar milhão do lado deles Foda-se Pô, logo troca de tiro ali Olha o cabo Mas é o seguinte Os caras embaçaram muito na traseirona Porque a motinha estava de original Estava de original Estava com o Zetro A motinha estava de tiozão, entendeu? A motinha estava de tiozão Mas os caras Que eu sou menor de idade E também Viu a traseirona A traseirona está morçada, mano Aquela traseira Logo que está moidíssima E como essa é minha primeira moto, rapaziada Minha primeira moto é assim, mano Até errei o caminho, parça Só sei... Mano, só sei ir por lá Mas vamos inventar um caminho novo aqui Tem como vir por aqui Mas é mó Peãozão, mano Vamos por aqui mesmo Vou arriscar pegar a pistona Isso aqui eu dou pelé Estou nem vendo O bagulho está sem placa A pistona está mamão Não tem nem carro na rua Mas aí, voltando ao assunto Essa é a minha primeira moto com documento, rapaziada As outras motos que eu já tive Era... Leilão Eu já tive moto com documento atrasada E nem tinha como tirar Só tive moto até agora Antes da titanzona Só moto para rodar mesmo Só para estar trampando A titanzona é a minha moto Com documento em dias e tudo, mano Então, não vou deixar Ficar com o bagulho usado, não Vou tirar ela amanhã mesmo Porque amanhã já é quentona E se não tirar amanhã nem sexta Ela vai dormir no pátio no final de semana Tá ligado como que é o tratamento do pátio, né, rapaziada? As motinhas O bagulho fica no sol, mano Ficar no sol Sol e chuva Pega sol e chuva E os caras nem ligam para nada, entendeu? Vou colocar um gás aqui na moto do parceiro E tem marcha Nem tomando muito grau, mano Tô desanimadão, mano Eu ia lá no lavabo do lado do parceiro lá Ele deu um salve Um para me estar encostando lá Eu ia encostar daqui de jeito E nem deu para encostar, mano Já dei um salve nele Falando que não dá para encostar Porque minha moto foi presa Mas se pior Eu vou estar encostando agora Nessa cidadezinha aqui mesmo Que eu estou indo agora Então, vou aproveitar Vou dar uma passada lá Depois vou esticar o cabo Vamos lá o cabo para casa Mas a moto já estava tão pelo, mano Tinha tirado o turbozão Hoje Tinha tirado o turbozão ontem Quer dizer, mano Vai para as entregas Logo de originalzinho Sem um filtro só Estava chaveando demais Ave Maria Essa moto A trilhadeira da porra Aproveitar que a cidadezinha está como? Está suave Agora nem horário de pico é Às duas, três horas da tarde Parar atrás desse carinha aqui, né? Porque eu não quero perder Uma dos outros não, hein? Se eu for passar aqui Se eu for parar do lado dele E pedir para... É, rapaziada Até desliguei a câmera ali, mano Pensei que ia tomar um enquadrozão Mas nem pá Nem constou nada A coluna só vai até em cima da calçada A cidadezinha está tranquila hoje, hein? Nossa, mano Não é titanzona Tem que tirar ela amanhã Ou sexta, mano Se ela passar o final de semana Num patiozão Eu vou ficar tristão Porque o bagulho vai zoar, mano Tenho certeza Logo esse tempinho Que dá sol e chuva, rapa Os caras vai... Minha moto vai zoar rapidinho Aproveitar, vou enrolar o cabo Hoje nem vai dar para ir para as entregas Porque o bagulho já está querendo anoitecer, já Já, já Entra o horário de fica Aí o povo começa a ir do trampa Aí vai ser foda Para voltar para casa Muita polícia na rua E outra coisa Esse cara vai embaçar muito Estou meio perdido aqui na cidadezinha, mano É, rapaziada Não aguentei, mano Dei uma olhadinha aqui no GPS Para me localizar Eu não sabia não de que tal Porque eu lavava o meu parceiro aqui Eu não sabia não de que é a delegacia Nessa cidade, mano Sério, louco, mano O maior pião tem que vir aqui Só para... Quando eu for tirar a moto Eu vou ter que vir aqui de novo, mano É outro piãozão Vamos ver se um parceiro vem comigo aí, mano De carro Porque assim não dá Acho que aí, ó Tem helicóptero e tudo Mas é ruim, hein Vou deixar a motinha aqui Acho que é aqui Vou deixar a moto aqui encostada Tem seguro mesmo Então se for os caras roubar Amanhã nós estamos com o outro E aí, rapaziada É marcha para casa Vou ter que... Vim com o mano habilitado aí Para estar tirando a moto Nossa, essa moto dando umas... Ximadona, ó Vixe, essa moto deve estar com problema, hein, cuzão Mas é, eu vou ter que vir com o mano habilitado aí Para estar tirando a moto E também estar pagando as multas Os caras só deu multa, rapaziada De não portar habilitação e... É, não portar CNH e ser... Menor de idade Tá suave, mano Os caras não apelou muito na multa, não O que os caras ramelou mesmo foi só prender na moto, mano Se tivesse dado a multa e tivesse liberado a moto Estava suave, né Se pagava a multa e continuava com o bode Agora nós vamos ter que pagar a diária do pátio Diária do pátio Até passei do... Da entrada Vou ter que pagar a diária do pátio E... O guincho, mano É louco Logo o caro fica Nossa, cuzão Aê, loucão Puxi, mano Que porra foi essa, rapa? Tinha um mano parado no meio da pista, mano Bati na moto dele Ele quase caiu, mano Acho que não zoou a moto aqui nada não, hein Porque eu não tava tão rápido Chegar lá e eu vou ver essa fita, hein, mano Aqui é o outro louco, mano Ó, horário de pico, ó Nossa senhora Sendo um buracão ali como Aqui é cheio de buraco Horário de pico, ó Alto zocão na rua Os caras não sabem pilotar Quer pegar com o corredorzão aqui Aqui é só uma mão indo e voltando Às vezes os caras batem de frente Aqui é perigoso demais, rapaziada Muita curvinha Então o cara tem que tomar um cuidadinho a mais Quando vem por aqui Eu não vou arriscar ir pela pista Porque tá ligado Já perdi uma moto hoje Perder duas no mesmo dia, mano É foda, hein, mano Eu vou ter que vender a Titã Só pra tá tirando essa aqui Eu vou tirar a Titã Depois eu vou vender pra tá tirando essa Aí a Zé do pé do frango Essa motinha aqui vai terminar em casa hoje O chão disse que poderia dormir Que amanhã a CDN pegava lá Então Tá suave Esse aqui é MTZ Não é pena, hein Gostei, gostei da motinha, hein O banco só tá dando uma chimadinha Quando eu acelero muito, ó Quer ver, ó Vou dar uma chicadinha Quando chega no 120, ó O banco começa a dar uma chimadona, mano Não sei o que é não, mano Será que foi a batida, parça? Mas a gente ia sair lá da outra cidade lá O bagulho já tava chimando já Não sei o que é que pega nessa motinha aqui, não Eu vou ir pro dono Ver se ia acontecer alguma coisa Pra não estar pagando, né Eu bati lá com o loucão Lá no corredorzão lá Não sei se Deu bem lá na motinha, não, hein Mas é, rapaziada Vou estar encerrando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeozão Deixa o like Compartilha as redes sociais, mano Se inscreva no canal No botão vermelho Ativa o sininho É nóis Peço perdão aí Se o vídeo não saiu tão bom Deixa o likeão Comenta Segue no Instagram E só força Pode crer Chegamos em gomas Tamo juntão, hein Tchau